Fomos no DVD do Gustavo Lima dentro da casa dele, o paraíso particular do embaixador vem de paciência que eu vou de detalhes pra isso A gente pegou um voo até Goiânia pra desfrutar desse dia épico Olha só o Miller aproveitando esse quarto que a gente ganhou da equipe do embaixador num hotel, pessoal E olha o look que eu estava usando, nem tinha look pra esse dia Eu nem acredito que a gente tá indo finalmente pra casa do Gustavo Lima A gente vai ter a gravação do DVD dele É o nome da foto do Gustavo Lima da Wikipedia Até esse momento eu não acreditava que seria na casa dele mesmo Mas até ver essa cena, gente, olha o tamanho dessa mansão E eu dando um close, né, claro, todo mundo deu um close aí na frente De repente estávamos nós, né, gente, nessa pancada de casa, essa pancada de quintal, nesse cenário Esse dia lindo que fez um sol maravilhoso E aí foi drink atrás de drink, meu amigo, que era vim champanhe e tudo mais E o drink do embaixador também, eu achei chique, viu, gente Quem olha não fala que tem 500 reais na conta, mas tamo aí vivão e vivendo, né, não? E eu falei pra vocês que eu vou trazer detalhes Tinha uma mesa de antepastos Se você sabe o que é antepastos, você é rico Porque tem coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, meu amigo Mas eu fui colocando no prato Porque esse momento de glória não é pra ter dúvida Era comida e bebida que não acabavam mais Fartura foi o nome desse evento, viu, gente? E tudo muito bem servido Olha esse favo de mel, que coisa linda E eu aí, gente Com a cara de que venceu na vida, representando todo brasileiro Ai, gente, eu fiquei tão feliz que esse convite Olha só o pessoal fazendo as bebidas profissionais também incríveis E tinha vermelhão, é claro Olha o Dudu por cena aí Fazendo uma proposta Vamos ficar louco de vermelhão, Miller? É, acho que vamos ficar louco de vermelhão E olha onde os meus pés pisaram Na piscina do embaixador, meu amigo Porque aqui a experiência é completa Teve participação do Hugo Guilherme O Wesley Safadão As princesas Mayara e Marisa Que estavam lindas, como sempre, né? E você acompanha o nosso Instagram Você já viu a prévia de todas as músicas E olha que coisa linda O Miller aí já tá no whisky, né, gente? Não parava de vir bebida Ana Castelo é uma mulher bonita Essa mulher nunca foi feia, né, gente? Olha essa roupa maravilhosa O Miller, né, dando aquela tietada No Gustavo Lima Tirou até uma fotinha E a gente podia ir lá no lago Onde tava rolando um churrasquinho Um fogo de chão Esse pôr do sol incrível Ganhamos, mimos Essa mantinha aí E um perfume para mulher Porque tava muito frio, gente Olha, 15 graus, amiga Não tinha como, né? Ele teve mais participações Gente, o repertório eu gostei demais Achei que teve uma variação muito boa De ritmos e propostas, viu? Acho que vocês vão gostar demais Dos lançamentos do embaixador E ganhamos essa jaqueta personalizada Que pancada de jaqueta Depois disso foi só alegria O Miller conversando não sei o que Com o Lua Pereira Acho que daqui a pouco vocês vão saber Olha o Gustavo Lima aí no after Curtindo, gente Curtindo com o DJ, cara Quanto que eu ia ver uma coisa dessa? Passando aqui para agradecer o Gustavo Lima E toda a sua equipe pelo convite Esse dia foi maravilhoso E inesquecível Foi uma pancada de dia, bebê Ai, tchau Casa do Gustavo Lima Não queria ir embora Gratidão Aí a loucura beijou até o chão cacá